A imprensa comunitária, rádio, TV, jornais comunitários, a TV comunitária, como a TV comunitária de Santa Maria, tem uma grande importância para o processo de difusão e de formação de uma opinião pública livre, de uma opinião pública que possa transitar para o conjunto da sociedade, não brecada e não selecionada pelos grandes meios de comunicação. Como nós sabemos, nós vivemos no país uma liberdade de imprensa irrestreita, e assim deve ser. Mas nós que defendemos projetos alternativos de sociedade e os projetos dominantes hoje no mundo, nós temos que criar estruturas de produção e de opinião pública livre para que nós possamos nos defender da massificação da informação controlada. Parabéns à TV comunitária de Santa Maria. Um grande abraço a todos vocês e prossigam nesse projeto democrático.